Opa, já tá com o microfone, dá o seu recado, afinal também tem o site, né, pro pessoal poder acompanhar, então fica à vontade. Obrigada. Oi, tudo bom? Quem quiser ver mais fotos de cosplay, quem curtir minha trabalha com o cosplay, é só entrar no meu site, oquiposplay.com. Espero que vocês tenham gostado do concurso, que tenham se divertido. Com essa primeira edição do C3PO, espero que muitas outras estejam no rufio, porque eu acho que essa proposta diferenciada de um concurso de cosplay no Brasil é uma coisa que já estava fazendo falta, a gente ter uma opção, de ter uma variedade. É sempre legal ter uma variedade de formas da gente exercer o nosso nome, né? Legal.